Não foi por falta de aviso Não foi por falta de alarde Agora nas chamas do inferno O seu corpo arde Já dizia o capitão Nemo Cuidado com o Demo, cuidado com o Demo Já dizia a pé do paz Coitado com os canais Não foi por falta de aviso Não foi por falta de alarde Agora nas chamas do inferno O seu corpo arde Já dizia Maria Antonieta Cuidado com o Capita, cuidado com o Capita Já dizia a pé do paz Cuidado com o Capita, cuidado com o Capita Não foi por falta de aviso Não foi por falta de alarde Agora nas chamas do inferno O seu corpo arde Já dizia Napoleão Cuidado com o cão, cuidado com o cão Já dizia Santo Antônio Cuidado com o Capita, 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 cuidado com o Não foi por falta de aviso Não foi por falta de amarde Agora nas chamas do inferno O seu corpo arde Agora nas chamas do inferno O seu corpo arde O seu corpo arde